Cláudia Clara? Estou bem? Fala baixo, estou me ensinando. Você, você está bem? Estou bem, estou muito bem. Você me emociona um carro quando aconteceu? Estou quieto. Dizem que você sofreu um carro com a nossa separação, mas não parece. Está muito bem. Você só vai debochar ou você tem muito de sério para falar? Não de sério eu não vou falar. Eu tenho muito de novo. O que mais? Sabe, João, né? Você assim, bonita, né? Me chuta, me joga. Você vai achar outra pessoa, né? Tá, o que mais? Combinado. Você tem que falar. Tchau, você vem afagada, né? Seu sistema vai tocar em tudo que não está de parada de sucesso. O que você ainda quer comigo? Pra dar conselho pra puta que te pariu? Se não dá, eu... Vou conversar numa boa e você... Senta aqui, menino. Desculpa aqui, mulher. Eu moro com mim pra brigar aqui mesmo. Vou conversar numa boa. Chega aqui, Joana, minha querida. Tiazão, me esquece. Ah, Joana, eu gosto de você. Você sabe que eu gosto de você. Eu tava... Eu tava pensando, né? Meus meninos e você. Por isso que eu vim aqui. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Você gosta da filha do creonte, né? Não quero falar disso agora. Gosta não. Você é só perturbado, né? Eu tava falando, né? Deixa eu falar. Vai. Toma coragem, Jazão. Gosta ou não gosta da moça? A gente se conheceu de o quê? Uns 20 anos, né? Você o quê? Uns 34. Não é isso? Com o passar dos dias, a gente só vai brigar, brigar, brigar e brigar, não é verdade? Você vai aguentar a dor de cor, no rancor? Hã? Essa coisa do dia-a-dia, estresse? Você não vai aguentar, Joana. Você não vai aguentar. Ou você quer que eu envelheça com você? Ficar velho como você? Ah! Não tem essa sombocidade em que é na co... Calma, calma, calma. Calma, Joana. Calma. Todo casal briga, né? Todo casal briga. Agora não deu certo, cada um pega as suas coisas e segue uma vida numa boa, né? Que vida? Que vida é que eu tenho pra começar, Joana? Que vida? Que vida é que eu tenho pra frente aí, entendeu? Você não vai tocar em tudo quanto é programa, né? Troca disso? Pra aguentar aquela música morta da filha do creonte? Esse é teu preço. Pra que não pareça a outra, né? Calma, calma, calma a boca, Joana. Calma a boca. Eu digo que... Calma a boca senão ele vai atacar. Calma a boca. Calma a boca. Ó, você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Eu não vim com você, porque eu não gosto de você, Joana. Eu não gosto de você, Joana. Eu não vou ficar com você, porra. Peraí! Não vai não! Não vai, Joana. Não vai! Não vai, Joana. Não vai! Isso não fica assim, não. Vou me pingar. Vou me pingar. Vou me pingar.